Assinale qual das seguintes formas sentenciais é uma tautologia. Aí você, meu Deus, o que é isso aqui, Renato? Não sei por que está com medinho. A gente já combinou. Esse daqui é o C então, esse daqui é o E. Então, olha para cá. Na letra A, você vai fazer isso aqui. X, então, X e Y. Para resolver o preço que nós combinamos, passar para a nossa linguagem. Aí você vê, você lembra quem é aquele símbolo. Lembra desse jeito, você acaba ficando perdido. Aí vamos lá. O que é tautologia, galera? Tautologia, galera, é toda a proposição composta que tudo é verdadeiro. Ou seja, no resultado final é tudo verdadeiro. Aí você vai falar assim para mim. Pô, Renato, eu vou ter que montar tabela por tabela? Não precisa. Existe um método para você ver se é tautologia sem montar tabela. Que método é esse? Como assim? Breve. Para você ver se é tautologia, primeiro, vamos pegar a ideia. Se é tautologia, nunca pode dar falso. Então, eu vou ver se esse resultado tem como ser falso. Correto? Eu vou ver se esse resultado tem como ser falso. Se tiver como, ok. Se não tiver, aí é a tautologia, entendeu? Você vai ver se é falso. Se tiver como ser falso, ok, beleza. Não é a resposta, não é a tautologia. Agora, se não tiver como, é a tautologia. Mas, Renato, como é que eu vou saber se é ou não tautologia? Vamos ver comigo. Olha para cá, primeiro exemplo. Isso é falso. Você vai fazer o parênteses, por último, sem tão. Ou seja, quem vai gerar o falso aqui é o c, então, tá? Deixa eu até botar mais para baixo, para ficar melhor aqui. x, então, x e y. Isso é falso. Está legal? Galera, c, então. Quem é que vai dar o resultado aqui desse falso? É o c, então, correto? Beleza. E aí, o c, então, quando ele é falso, acabamos de ver, vai fugir. Então, para ele dar falso, galera, na frente tem que ser verdade e atrás tem que ser o quê? Falso. Ok ou não? Então, você separa aqui que você sabe que o x é verdadeiro. Por quê, Renato? Por quê? Quando é a tautologia, dá confronto. O que é dar confronto? É quando uma proposição, ao mesmo tempo, é verdadeira e é falsa. Isso que é dar confronto. Tudo bem? Por quê? Quando é a tautologia, você vai ver que uma proposição pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E isso está errado. Dá confronto. Por quê? Qual é a teoria de proposição? Ou é verdadeira ou é falsa. Quem gosta de falar bonito, precisa que o terceiro excluí, meu irmão. Ou é verdadeiro ou é falso. Não pode ter outra coisa. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, eu vou botar que x é verdade aqui. Ok? Eu vou vir para cá e vou substituir aqui que x é verdade. Galera, o e, o do v, dá v. Porque, para dar falso aqui, não pode ser tudo verdadeiro. Como o x já é verdadeiro, o y, obrigatoriamente, tem que ser falso. Por que o y, obrigatoriamente, tem que ser falso, gente? Porque se ele for verdadeiro, não vai dar o resultado final que é falso. Ok? Então, x é o quê, galera? x não, perdão. y é falso. Ok? E aí? Garantiu uma linha falsa. Não garantiu? Não deu certinho? Teve conflito? Não, o que eu falei sobre o conflito? Conflito é quando a proposição é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Teve conflito? Não. Então, tá ok. Ah, essa é a resposta. Não, 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 não. A resposta é que deu conflito. Vamos ver a letra B. A letra B vai ser sempre contradição, tá? Se você passar aqui para a linguagem, vai ficar não x e não não x. Galera, se você negar duas vezes, volta para o início. Ou seja, isso daqui, meu amor, isso daqui, ó, é a mesma coisa de x. Não x e x. Se você negar, negar vai voltar para o início, né? Não x e x, galera. Se você vai fazer uma prova de Vunesp, é muito bom você saber que toda proposição que tem a forma de proposição e de sua negação é uma contradição, porque sempre é falso, tá? Então, não vai ser a tautologia. Você pode fazer a mesma coisa e você vai chegar que é falso. Tudo bem? Você vai chegar tranquilamente aí que é falso. Mas isso sempre é uma contradição. Vocês têm que saber isso aqui, ó. Há e não há? Contradição. Cai muito na boneca. Há ou não há? Aí sim é a tautologia. Mas, Renato, eu não sei o que é contradição. Contradição é quando tudo é falso. Tautologia é tudo verdadeiro, contradição é tudo falso. Correto? Tudo bem? Está aí para você visualizar. Então, vamos ver a letra C, né? O que diz a letra C aí para a gente, galera? Ó, Y, então, X, então, Y. Vamos lá. Vamos assumir que isso daqui é o quê, galera? Falso. Correto? Vamos assumir que isso é falso. Galera, C, então, para dar falso tem que ter U. vai fugir. Então, você já sabe que Y é o quê, galera? Verdadeiro. Ok ou não? Y é verdadeiro. Foi bom? Agora, vamos lá. Eu sei que Y é verdadeiro. Então, eu vou botar aqui verdade. Ok? Olha a contradição aí, galera. Olha a contradição aí. Por que olha a contradição aí, Renato? Galera, o C, então, para dar falso tem que ter o quê? Vai fugir. Algum dia isso daqui vai dar falso nessas condições? Não. Por que não vai dar falso nessas condições, galera? Por que, galera? Aqui atrás é verdadeiro. Então, o X, tanto faz. Isso tudo já é verdade. E ele falou que isso era o quê? Aqui eu vi que isso era o quê? Falso. Deu contradição, não deu? O negócio pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo? Não. Chegou a contradição. A contradição é nas letras ou nas proposições. Geralmente, nas proposições. Mas isso daqui é uma proposição composta, não é? Tudo bem? Então, gerou contradição. Ou seja, eu nunca vou ter falso, logo, tudo é verdadeiro. Qual é o gabarito? Letra C, de chope. Correto? Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.